Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Meu nome é Aline Araújo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como vender doces e salgados. Vão ser várias dicas fundamentais para você começar, mas antes que eu comece com as informações, por favor, já se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário no final e se for possível, compartilhe com outras pessoas. Eu vou começar esse vídeo falando quais os melhores doces e salgados para vender. Dentro dessas opções que irei te passar, você pode escolher quais deles você vai começar a trabalhar. Anote aí, opções de doces, brigadeiro gourmet, bolo no pote, maçã do amor gourmet, trufas, brownie, macarrons, geladinho gourmet e cocada. Agora anote opções de salgados, pastel, calzone, coxinha, enroladinho de salsicha, mini pizzas e lanche natural. Para você que está começando agora e ainda não sabe que doce ou salgado vender, a nossa recomendação é escolher no máximo três tipos de doces e três tipos de salgados, se você for vender na rua, por exemplo. Agora, se você for trabalhar apenas com encomendas ou for montar uma lojinha própria, poderá trabalhar com todos esses produtos e até mais. Aprenda a fazer para vender Algo muito importante hoje em dia é você saber preparar seus próprios doces e salgados. Será um trabalho a mais que você terá, no entanto, vai te proporcionar uma lucratividade maior e ainda poderá colocar o seu próprio diferencial nos produtos. Eu vou te passar agora quatro formas de como começar a vender. E a primeira é, pegue encomendas de doces e salgados. Não há nada melhor para ganhar credibilidade e ter uma certa segurança na hora de vender doces e salgados do que pegar encomendas. Se você pensa em vender doces e salgados, saiba que muitas pessoas buscam esses produtos para comprar e muitas vezes não conseguem encontrar vendedores qualificados para suprir suas necessidades. Então, pode ser uma boa área para você explorar. Segundo, venda doces e salgados na rua. Para vender doces e salgados, você não precisa montar uma loja, pois é possível fazer seu trabalho na rua mesmo. É exatamente assim que milhares de pessoas estão ganhando dinheiro hoje em dia, principalmente depois da crise de emprego que vem afetando todo o país. Terceiro, vender salgados e doces em casa. Em alguns casos, é possível vender doces e salgados até mesmo na porta da sua casa. Muitas pessoas trabalham dessa forma. Porém, é muito importante que na sua rua tenha uma boa circulação de pessoas. Se for próximo a algum hospital, posto de saúde, escola ou algum órgão que sempre tem pessoas frequentando, suas chances de vender são maiores ainda. Quarto, vender na escola ou faculdade. Essa também é uma excelente forma. Dá para vender na escola ou faculdade nos horários vagos para os seus amigos e assim tirar uma renda extra interessante todo mês. Vender doces e salgados dá dinheiro? Sim, você poderá ganhar um bom dinheiro todo mês apenas vendendo doces e salgados. Produzindo seus próprios produtos, você poderá obter lucro de até 50%, o que é uma excelente margem. Vamos supor que você irá vender salgados a R$ 3,00 e docinhos a R$ 2,00 cada. Hoje, existem pessoas que vendem tranquilamente sem doces e sem salgados por dia, trabalhando na rua. Supondo que você venda apenas R$ 50,00 de cada por dia, você estaria faturando R$ 150,00 com os salgados e R$ 100,00 com os doces, o que dá R$ 250,00 de faturamento no dia. Se seu lucro for de 50%, você estará lucrando R$ 125,00 por dia. Trabalhando apenas de segunda a sexta, você irá ganhar R$ 2.500,00 de lucro no mês. Sem dúvidas, é uma excelente forma de ganhar dinheiro e sair da crise. E lembre-se que é possível ganhar muito mais, porque tudo só depende do seu próprio empenho em vender. E aí, gostou das informações? Eu espero que sim, elas foram tiradas de um artigo em nosso blog. Caso você queira saber mais detalhes, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!